SU-27, SU-33, J-11 e MIG-29. Esses 4 aviões estão no pacote Flaming Cliffs 3, com uma grande capacidade de combate aéreo no modo BVR, ou Beyond Visual Range. São módulos low fidelity, portanto não possuem cabine clicável. Sendo assim, todos os comandos podem ser feitos no teclado ou em botões assimilados ao seu ROTAS. Seus sistemas são muito simples e praticamente iguais. O SU-27, o SU-33 e o J-11 são idênticos. E o MIG-29 se diferencia apenas pelo fato que não possui uma tela que mostra o data link no seu painel, mas isso não o torna menos capaz que o SU-CO-ROIS. Neste vídeo, para FOX-1 vou usar o míssel R-27ER, para FOX-2 vou usar os mísseis R-73 e para FOX-3 vou usar os mísseis R-77, que só podem ser usados nos aviões J-11 e a versão MIG-29S. Mais uma vez vale lembrar que a nomenclatura de FOX-1, FOX-2 ou FOX-3 é só usada pelos pilotos da OTAN, mas estou usando elas aqui neste vídeo apenas pela praticidade para entender quais mísseis estou usando. Para quem não me conhece, meu canal tem focado ultimamente em vídeos de DCS, tanto vídeos de gameplay como vídeos tutoriais como este aqui. Se é o que você gosta e não quer perder os próximos vídeos que vou publicar, não se esqueça de assinar o canal e clicar ali no sininho. Nós podemos saber a direção que os inimigos estão vindo pelos chamados do AWACS, ou também você pode pressionar o botão 2 no teclado para colocar-o no modo BVR do avião, que é o modo de engajamento além do alcance visual. Isso irá transformar esta tela que temos aqui do lado direito do painel do avião no modo de combate, e ela passará a mostrar os inimigos e amigos no data link. A tela do painel do MiG-29 não muda, ela é apenas um repetitor do HUD. De volta ao SU-27, vamos ligar o radar pressionando no teclado a tecla I. A simbologia do data link é muito simples. Amigos são bolinhas, a bolinha maior é o AWACS, e as bolinhas menores são os aviões amigos. Inimigos são setinhas. Setinhas com a traseira aberta são inimigos informados pelo AWACS. Setas com a traseira fechada são inimigos que seu radar já está conseguindo detectar e mostrar para você. Individualmente na frente dos sinais, há uma barra que indica a direção a qual os aviões estão voando. O comprimento desta barrinha representa a velocidade. Quanto maior, mais rápido estão. A barrinha atravessada representa a altitude, e quanto maior, mais alto está o alvo. Este arco é o limite de detecção do radar. Com o armamento selecionado, podemos ver a distância máxima de engajamento representada por este setor menor, mais próximo ao seu avião. Esta distância máxima também varia com armamentos. Tem mísseis que conseguem engajar mais longe e mísseis que conseguem engajar mais perto. Além do radar clássico que estes aviões possuem, eles também possuem um radar de detecção de calor eletrótico. Este radar são estas bolas em cima do nariz destes aviões. Eles conseguem detectar o calor emitido pelos outros aviões no ar. Vamos desligar o radar com o botão I e ligar o radar eletrótico com a letra O no teclado. A distância de detecção dele é muito menor que um radar normal. A vantagem é que podemos detectar o inimigo sem que o sistema RWR deles avise os pilotos que estão sendo detectados ou até mesmo locados. A desvantagem, além de um raio menor de detecção, é que não conseguimos diferenciar sinais de amigos e de inimigos, como veremos mais para frente. Vamos voltar com o radar normal. Desliga o radar eletrótico com a letra O e liga o radar normal com a letra I. Nos aviões americanos, temos uma tela própria da tela do radar. E os aviões soviéticos não possuem essa tela no painel. Eles utilizam o próprio HUD. Pessoalmente, eu acho isso genial. Podemos mover o cursor do radar, esse retângulo, com os comandos de eixo TDC-SLIU horizontal e TDC-SLIU vertical. A distância máxima que a tela do radar mostra a alvos detectados está no topo em quilômetros. Podemos ver mais longe com o comando Radar Display Zoom Out, que no teclado é a tecla menos. Essa mudança de distância também é refletida na tela do data link aqui embaixo. Podemos diminuir o zoom do radar com o comando Radar Display Zoom In. No teclado é a tecla mais. A altura do cone de escaneamento do radar é demonstrada do lado direito por esses números, que vão subindo ou descendo, ficando negativo. Ele não indica altitude como os aviões americanos, apenas quantos graus a mais está olhando para cima ou para baixo. Para movimentar para cima, use o comando ScanZoneUp, que no teclado é Shift da direita mais o botão TIL. E para movimentar para baixo, use o comando ScanZoneDown, que no teclado é Shift da direita mais ponto e vírgula. Também podemos movimentar o cone de escaneamento do radar para a esquerda e para a direita. Com o comando ScanZoneLeft, movimentamos para a esquerda e podemos ver isso na tela do data link. No HUD, isto é indicado por esta reta horizontal na base. Podemos movimentar para a direita com o comando ScanZoneRight e novamente podemos observar a estação tanto na tela do data link quanto no HUD. Vamos mudar o modo de radar para TWS com o comando do teclado Alt da direita mais I e vamos observar os aviões detectados aqui no HUD. Quando temos duas linhas horizontais paralelas, estamos vendo um avião amigo. Quando é apenas uma linha horizontal, é uma aeronave que não é amiga, provavelmente inimiga então. Lembrando que, se eu mudar para radar eletro-ótico, não conseguimos distinguir amigos de inimigos, como vamos ver aqui. Voltando para o radar normal, nós podemos ver a diferença entre amigos de inimigos. Começando então com o Fox 1. Vou ciclar entre os armamentos com a tecla D, até selecionar o míssil R-27ER. O avião informa qual míssil está selecionado no canto inferior direito do HUD, porém os nomes aparecem em russo. Por isso eu prefiro saber onde coloquei cada míssil e reverificar neste painel aqui que mostra um desenho do avião qual armamento você selecionou. Eu sei que os bíceis R-27ER eu coloquei mais para dentro do avião, então estou com eles selecionados agora. Vou achar o alvo no radar, vou mover o cursor sobre ele e pressionar o botão Target Lock, que é o botão Enter no teclado, para alocar no inimigo. Um círculo irá aparecer no HUD, mostrando a localização do alvo. Do lado esquerdo em cima da nossa velocidade, é a velocidade do alvo. Do lado direito em cima da nossa altitude, é a altitude do alvo. Do lado esquerdo embaixo, temos uma seta que indica a direção que o alvo está voando. Para baixo, ele está indo na sua direção, para cima ele está indo longe para você, e ir para a esquerda ou para a direita significa que está flanqueando. Do lado esquerdo, temos uma escala que é a distância para o inimigo. Nessa escala, temos três barrinhas horizontais e uma seta. Quando a seta está abaixo da primeira barrinha, você já pode lançar o míssil contra o inimigo. Porém, as chances de acertar o alvo são baixas. Se ele fizer alguma manobra brusca, poderá conseguir evadir o míssil. Quando a seta passar para baixo da segunda barrinha, o alvo está numa zona de altíssima probabilidade de ser abatido pelo seu míssil se você lançar nessas condições. Só mais uma informação antes de engajar o inimigo. Nos aviões soviéticos, não é possível lançar um míssil fora de parâmetros corretos, e isso às vezes é um pouco inconveniente. Pode acontecer de você ter o alvo locado, estar numa distância boa, porém ainda não tem autorização de lançamento. Você pode desativar isso com o comando Launch Permission Override, que no teclado é a alta da esquerda mais a tecla W. Mas fico alerta que você pode lançar um míssil fora das condições, e ele talvez não consiga seguir o alvo ou nem sequer alcançá-lo. A dica que eu dou é você experimentar no combate aéreo para perceber a diferença e sentir quando é o momento correto ou não de desativar a autorização de lançamento. Para este vídeo eu não vou utilizar deste recurso, mas saiba que existe e pode te ajudar. Fico segurando o botão Weapons Release, que no teclado é a tecla Espaço, por alguns segundos e... Lá vai o míssil. Lembra, como é um FOX-1, preciso manter o radar locado com o alvo durante todo o voo do míssil. Splash! Agora vamos ao míssil R-77, que é tipo um FOX-3. Lembrando que ele só está disponível no avião MiG-29S ou no J-11, que é o qual eu estou voando agora. Mesmo esquema. Localizo o alvo com o radar. Travo nele com o target lock. Espero uma boa condição de lançamento. E... Lá vai o míssil. Nos aviões soviéticos não é informado quando o radar do míssil R-77 fica ativo, mas após algum tempo depois do lançamento ele já deve estar funcionando. Tanto que vou até desligar o radar agora e ainda vamos ver o R-77 abatendo o alvo. Splash! Agora vamos aos mísseis FOX-2. Para tal, vamos nos colocar numa situação um pouco diferente. Estou agora com o Sukhoi-33 atrás dos inimigos. Vou ciclar entre os armamentos até solucionar o míssil que segue calor, o R-73. Vou achar o meu alvo com radar. Locar nele com o target lock. Verificar se estou dentro das condições de lançamento e disparar o míssil. Lembra que o FOX-2 segue calor? Então nem preciso ficar com o radar ativo que o míssil ainda continua seguindo o alvo até atingi-lo. Splash! Vamos aproveitar que ainda temos outros alvos na nossa frente e vou ensinar outros modos que podemos utilizar o radar a curta distância. Isto é ideal quando temos o contato visual com o inimigo. E é mais fácil ficar virando o avião em direção a ele do que ficar operando o radar. O primeiro modo é o Close Air Combat Vertical Scan Mode, que é a tecla 3 do teclado. Neste modo, o radar do avião fica escaneando para cima e para baixo. Isso é bom para tentar localizar o inimigo quando estamos fazendo uma curva para a direita ou para a esquerda e quando está na mesma altitude do avião inimigo no ar. Ao contrário dos aviões americanos que locam automaticamente no primeiro contato que localizam, aqui é preciso pressionar o comando Target Lock. Uma dica que dou é fazer a curva pressionando o Target Lock repetidamente até localizar o inimigo. Pronto, inimigo locado e vamos lançar o míssil. Outro modo de lançamento é o Close Air Combat Bore Mode, que é a tecla 4 no teclado. Basta pôr o avião inimigo dentro desse círculo no HUD, pressionar o botão de Target Lock para travar o radar no alvo e lançar o míssil para destruir o inimigo. Splash! Por fim, podemos usar o capacete do piloto para fazer o radar olhar para onde nós queremos. Este é o modo Close Air Combat HMD Helmet Mode. No teclado é a tecla 5. Ao entrar neste modo, aparece um círculo grande ao centro de sua tela. Este é o cone para onde o prato do radar está olhando. Perceba também que há um limite. Quando aparecer um X, você está olhando para uma região fora do limite que o radar consegue girar. Então, ache o inimigo aí na sua frente, põe ele dentro do círculo, pressione o botão Target Lock e dispare seu míssil. Splash! Ufa! Mais um vídeo tutorial básico sobre o combate aéreo. Novamente, eu deixei de fora muitas informações. Isso aqui é só um guia simplificado para quem está começando ou quer lembrar algo rapidamente durante o voo. Então, recomendo que procure os manuais desses aviões para dar uma lida e aprender tudo mais corretamente e de forma completa. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos que também estão começando no DSS. Deixe um comentário também porque eu leio todos eles. Eu gosto muito de vocês. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Até uma próxima e... Vamos voar! Tchau! Tchau, tchau!